na cidade, e que é como que nós vamos encaminhar as nossas propostas. Educação pública, gratuita e de qualidade. Nós estamos pensando que é necessário começar por uma audiência pública. Essa audiência vai acontecer na segunda-feira na Câmara, às 14 horas. Ela vai começar com o direito de professor, que é carreira, salário e a valorização. Mas ela tem aí um leque aberto para discutir a política de educação da cidade.